A gente começa essa edição falando sobre violência contra os povos indígenas. O problema é que um relatório apresentado em Brasília pelo Conselho Indigenista Missionário CIMI aponta que essa violência aumentou. O estudo tem como base os dados coletados em 2016. Veja na reportagem de Welson Kalinovski. O relatório violência contra os povos indígenas no Brasil foi apresentado na sede da CNBB em Brasília. Foram 56 homicídios em 2016, dois a mais do que em 2015. O número de suicídios entre indígenas também aumentou consideravelmente, de 97 para 106. Os dados são mais alarmantes em relação à mortalidade infantil, que passou de 599 para 735 casos, entre crianças de 0 a 5 anos de idade. A maior parte dos casos foi registrada no povo Yanomane, na região norte do país. Paulo Roberto Libigot, que coordenou o trabalho, disse que a situação é resultado da omissão do poder público. Duas situações no âmbito dos governos. Um de um governo que saía, que nós caracterizávamos como um governo que se omitia no que tange a garantia dos direitos indígenas, então protelava, não dava andamento nas questões. E com a queda da presidente Dilma, entrou um governo que daí sim, ele teve uma postura muito mais ácida. O representante do CIMI afirmou que nos últimos 12 meses o clima de tensão aumentou e os povos indígenas ficaram mais expostos à violência dos fazendeiros. A omissão foi substituída por ações de restrição dos direitos constitucionais assegurados, como exemplo, os ataques aos povos macuxis da terra Raposa do Sol, em Roraima, e contra os Guarani Kaiowás, no Mato Grosso do Sul, vítimas de vários ataques, como no massacre de Caarapó, em junho do ano passado, que durou cerca de 13 horas, com um indígena morto e seis feridos. A partir do novo governo, a gente percebeu que as forças ligadas ao ruralismo, elas se articularam de uma forma mais intensa na perspectiva de duas coisas. Primeiro, tentar desmontar os direitos indígenas que já estavam assegurados na Constituição, então um discurso na perspectiva de mudança dos direitos estabelecidos, e um segundo discurso do ódio. E aí nós percebemos, assim, uma violência, não só a violência física, mas também uma violência simbólica, promovida por esse discurso de ódio contra os povos indígenas e contra os seus direitos. Após o Sérgio do Sul, mais de 25 mil habitantes, cinco etnias diferentes, não há nenhum policial lá. O Parque Anomame também não precisa de segurança, eles precisam que os seus direitos sejam respeitados, e sobretudo que o país supere o preconceito e a discriminação que historicamente sempre cercaram e expulsaram os povos indígenas, de qualquer perspectiva de uma dignidade como pessoas, como gente que tem o direito de viver do seu jeito, da sua maneira, sem querer que ele seja igual a nós.